Tem uma frase do Yang que diz, o mundo vai te perguntar quem é você, e se você não souber responder, o mundo te dirá. Quando você não sabe quem você é, fica fácil acreditar em tudo que dizem sobre você. Quem? Eu? É um convite para você se questionar e explorar as infinitas possibilidades de ser. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem Eu? Onde o propósito é trazer histórias, ferramentas, pessoas que façam a gente olhar para a vida a partir de uma nova perspectiva, a partir de um novo olhar, que a gente possa nos questionar. Acho que mais do que responder perguntas é nos questionar. E hoje eu estou muito feliz, porque a gente vai falar sobre uma ferramenta que mudou muito a minha vida, que faz parte da minha vida desde 2017, que é o Reiki. E eu tenho a honra de estar aqui com uma grande amiga, a Luna. O Reiki, além de ser uma ferramenta de muita transformação e de muito potencial, ele também é responsável por trazer pessoas incríveis para a minha vida. Então, eu sou muito grata ao Reiki, muito grata a você. Eu também. Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou. Eu acho que esse olhar que a gente tem pelo Reiki é uma coisa em comum que a gente tem, né? Essa transformação que teve na nossa vida e esse lugar dele mesmo no nosso coração, né? E como toca a nossa vida e como toca a vida de tantas pessoas que passam pela nossa vida por causa do Reiki. Então, é muito especial estar aqui. Ai, Fê linda. Acho que a gente pode até começar, assim, pelo começo. Então, antes de tudo, assim, o que é o Reiki para você, assim? Como que você sente e percebe o Reiki na sua vida? Eu enxergo o Reiki, eu sinto o Reiki, né? Porque eu acho que não é enxergar, mas eu sinto o Reiki na minha vida como uma conexão, um lugar de autoconhecimento, de auto-observação, um refúgio, um acolhimento e realmente um contato com o meu poder interior, sabe? É como se eu conseguisse acessar força, sabedoria, clareza, conexão comigo mesma e uma conexão com o todo ao mesmo tempo. Então, eu enxergo muito o Reiki como uma conexão com algo maior, com uma energia profunda e que traz todas essas coisas que eu mencionei para a minha vida. E é muito incrível porque, assim, acho que para deixar mais claro, né? Porque é difícil de trazer em palavras, mas, assim, o que é o Reiki, né? É pegar essa energia universal que está disponível e trazer ela do alto da cabeça, passando pelo coração e ainda até as nossas mãos, né? Uma técnica de imposição de mãos e direcionar para algo. Sim. Então, pode ser direcionado para infinitas coisas, né? Para situações, para pessoas, para tudo. É, e são coisas assim que a gente que vive isso muito no dia a dia, né? Acaba virando... Para a gente é natural isso, mas quando a gente está em contato com outras pessoas que não conhecem o Reiki, acaba sendo... Fala assim, nossa, mas dá para fazer tudo isso, né? E é muito louco porque eu comecei a incorporar o Reiki na minha vida, né? Ele aconteceu de uma forma natural, depois a gente... Eu te conto mais detalhes sobre isso, mas... É... Estou precisando de clareza para alguma situação, né? Me contato com esse... Me entro em contato com essa energia. Aplicação do alto Reiki, para mim, é uma coisa que entra no meu dia a dia, assim... Como parte do meu ritual noturno que eu gosto de fazer, né? Então, é aquele meu momento que eu tiro para mim, de conexão, para entrar em contato com essa energia inteligente, com essa energia universal que vem até mim e ajuda no meu sono, por exemplo. Então, assim, são coisas que estão presentes no dia a dia, que às vezes você está fazendo um trabalho e você tem uma sensação e você consegue acessar essa ferramenta a qualquer hora, porque depende de você, né? Você tem essa autonomia e você pode usar isso, como você falou, para uma situação, para uma sensação, né? Para um... Algo mais específico, algo não tão específico, ou só como uma forma de... Falo de restauração, né? Você sempre... Eu lembro uma coisa que sempre me marcou da primeira formação que eu fiz com você, que foi... O reiki é um bálsamo, né? Então, eu literalmente sinto isso como... Que nem quando eu estou passando um balma, assim, no rosto, o reiki eu sinto isso, só que na alma. Tipo, no... Por dentro, assim, por dentro, por fora, por tudo. Então, para mim, isso está incorporado no meu dia a dia. Eu poder experienciar isso todo dia é muito maravilhoso. E uma palavra que você falou, que para mim é chave, assim, autonomia. O reiki me deu autonomia no meu processo e... Poder proporcionar isso para as pessoas é, tipo, a grande chave, assim. Eu acho que devia ser dado em todas as escolas, em todos os lugares. Porque... É isso, você para de depender dos outros e você faz por você. Então, assim, qualquer coisa que acontece na sua vida, você pode simplesmente parar e direcionar essa energia que está disponível para todos, mas você para e usa isso na sua vida, né? O reiki, ele usa os símbolos. Então, você pega essa energia e usa na sua vida. Eu acho que isso é... Realmente, para mim, é o grande diferencial, né? A gente vê, hoje em dia, tantas... As pessoas buscam tantas respostas fora, né? Elas buscam, seja uma validação, seja uma resposta para um questionamento interno ou para uma insegurança, né? E, em vez de buscar a resposta no lugar que seria o melhor, que é dentro de si, né? A partir da auto-observação, a partir do autoconhecimento. E você aprender o reiki. É óbvio, gente, é uma delícia, assim, ter esse lance de, pô, vou receber um reiki de uma pessoa, é super gostoso. Mas, você ter essa ferramenta na sua mão, que você pode fazer a qualquer hora, esse senso de autonomia e de olhar para dentro e de buscar dentro de você essas respostas, em vez de projetar no externo ou de esperar isso do externo, eu acho que é um dos maiores superpoderes que a gente tem. Como que a gente faz isso de uma forma tão simples, né? Como que... E eu enxergo até como um resgate de um poder interior, né? Porque coisas que muitas vezes a gente delegaria para um mundo externo ou para um terapeuta externo. E aqui, gente, não estou falando, obviamente, de psicólogos, nada disso, porque cada um dentro da sua área de atuação. Mas, eu vejo muitas pessoas seguindo mestres, gurus, nós somos nossos próprios gurus. E o reiki traz essa autonomia da gente poder olhar para dentro, para si, resgatar esse poder e usar isso para a gente e, obviamente, para o outro também, né? É, porque você usa para o outro, porque você transborda aquilo que tem em você. E esse é o maior presente, você poder transbordar. Mas, uma palavra que você falou que é muito chave é esse, pegar de volta esse poder. Porque, para mim, o reiki é relembrar. E eu costumo sempre dizer isso no curso, que é um processo de... Eu não vou dizer nada novo no curso, nada. Então, se você for se inscrever num curso, não é nada novo, porque é uma sabedoria da alma mesmo. É só um processo de relembrar. E é isso que você falou, é pegar de volta. Porque a gente está acostumado mesmo. E é até um processo a buscar resposta no externo. Então, eu preciso de alguma coisa, eu procuro coisas no externo que vão validar aquilo que eu quero, né? Então, eu estou com uma dúvida em relação a algo. O que eu faço? Eu começo a procurar validações no externo para justificar aquilo. E aí vem a confusão, a dúvida, não sei se é certo, ou se é o que é melhor, o que é pior. E quando a gente entrega todo o nosso poder para o outro, e eu já fiz isso muitas vezes na vida, de entregar todo o meu poder para o outro e falar, olha, tipo, o que você acha que eu devo fazer? E o outro fala uma coisa e você faz aquilo a partir de um ponto que não é seu de verdade, a gente vive muitos anos pelo outro condicionado e o Heike, ele traz essa autonomia, esse poder calma, olha para você, se observa. Sim, sim. E eu acho que também vem junto uma autoconfiança. Porque quando a gente consegue ter isso dentro da gente, traz autoconfiança por vários motivos. Primeiro, por fortalecer essa voz interior que é a nossa intuição, que eu acho que isso é uma potência muito grande do Heike, né? Ele, quando a gente olha para dentro e a gente consegue buscar as respostas dentro da gente, a gente passa a escutar a nossa intuição. A gente silencia as vozes externas e a gente escuta a nossa voz interna, que eu enxergo é o nosso norte, é o nosso guia e a voz mais importante que a gente tem que escutar, né? E a gente não delegar para o outro essa validação ou ter que escutar do outro isso, fortalece a nossa intuição. E, por consequência, fortalece a nossa autoconfiança, que a gente se sente capaz de fazer, né? A gente não acha que a gente não é suficiente, por isso que eu preciso ouvir do externo. Não, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa força dentro de mim. Por que eu não vou usar isso? E isso você só vai intensificando, fortalecendo e aumentando. Então, isso eu acho que é uma das coisas, assim, que o Heike trouxe para a minha vida, que fez uma diferença enorme, eu poder estar num lugar e me sentir confiante, porque eu tenho dentro de mim esse poder. E não é de um dia para o outro que você passa a acessar esse poder, né? Não, tá, assim, nossa, eu estava até refletindo sobre isso esses dias, né? A minha jornada com o Heike começou há sete anos atrás, também em 2017. Mas quando começou, me conta. Então, foi uma história muito engraçada, porque eu tinha acabado de passar, assim, por um momento transformador de vida, término de relacionamento, sofri um acidente de carro, que eu fraturei a minha bacia em alguns lugares, fiquei um tempo para voltar a andar. Uma história bem intensa, né? E quando eu recebi minha alta do médico, eu fui fazer uma viagem, eu fui para Costa Rica. E aí eu fiquei lá, dez dias, viajando com amigos, tal, não sei o quê. E aí quando eu voltei, eu estava voltando no avião, eu sentei doado de uma senhorinha colombiana. E a gente começou a conversar. E eu sempre gostei muito de terapias integrativas, energéticas e alternativas, mas assim, até então eu não tinha nenhuma formação nisso. E aí, a gente conversando, ela me contou que era reikiana, tal, e perguntei mais, fiquei curiosa, e aí do nada meu ouvido começou a sangrar. E isso nunca tinha acontecido comigo, nem quando eu era pequena, assim, nunca tive um sangramento no ouvido. Eu falei, nossa, que que é isso? Pressão, ou entrou um bicho na viagem, lá tem muito inseto. E aí ela virou e falou assim, posso aplicar reiki em você? Eu falei, claro. E aí eu simplesmente, a gente estava naquela parte do avião que tinham três cadeiras, né? E não tinha ninguém em uma das cadeiras. Eu deitei no colo dela, e ela começou, e aí fez a aplicação de reiki em mim, e meu ouvido parou de sangrar. E eu tive uma sensação de bem-estar, assim, muito profunda. E aí, naquele momento, eu tive certeza que aquilo era pra mim. Eu já estava num caminho de autoconhecimento, de buscar coisas que estavam alinhadas comigo. E quando aconteceu esse episódio, eu tive certeza que era um chamado do meu coração. E eu simplesmente escutei. Eu voltei pra São Paulo e foi, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma iniciação em reiki. Então, assim, o reiki me escolheu, sabe? Eu acho que eu estava aberta pra isso, obviamente, né? E ele simplesmente entrou na minha vida de uma maneira totalmente natural e pela experiência. Inusitada, exato. Quem resolve fazer reiki porque recebeu, tipo, no avião, você sentado e agiu a pessoa reikiando, seu ouvido sangrar, sabe aquelas coisas, tipo, o universo conspira? Essa foi a sensação que eu tive, assim, o universo me conspirou pra eu ir pro reiki. Te chamou de alguma forma, né? E é muito lindo quando a gente segue esses chamados do coração, porque não tem explicação, né? Não, não tem. Eu também, é, nunca tinha ouvido falar, eu vi uma pessoa falando no Instagram, nossa, o reiki é maravilhoso, mudou a minha vida. Eu falei, o reiki? O que é isso? O que é isso? E comecei a buscar. E aí, eu falei, não, eu tenho certeza, eu quero fazer esse curso e fui fazer. E é muito bom quando a gente ouve esse chamado, né, assim, de... Ai, eu vou, sabe? E aceita. E que não é, igual você estava falando, tipo, não é de um dia pra noite, né? Não. Não aconteceu dessa forma. Não, foi uma construção, né? Aí, sim, eu fui buscar entender, conhecer o reiki, estudar o reiki. Fiz a minha primeira iniciação. Depois fiz, de novo, a minha primeira com a segunda, né? Que eu acabei fazendo integrado. E usei o reiki muito pra mim, muito nos meus atendimentos. E depois de anos, eu fui pro próximo passo. Fui fazer o mestrado. Depois de mais um tempo, resolvi fazer, virar professora, né? Com a melhor professora de todas. E não estou falando porque eu sou suspeita, tá? Mas foi a minha escolha. Então, ao meu ver, eu sempre olho o que eu escolho melhor. Então, assim, eu enxergo dessa forma. Mas foi uma jornada de sete anos entre o meu primeiro contato, a prática, a integração dessa energia, né? De, tipo, o que é o reiki na minha vida? Ver as mudanças que eu tive na minha vida. Como ele contribuiu pra uma série de momentos que eu passei, situações. E é isso, tá? Eu sinto, assim, eu percebo que o reiki, ele me deu um suporte pra passar pelos desafios. Porque eu acho que a gente tem um pouco de uma ilusão de que vai chegar um momento e que não vai acontecer mais nada, não vai acontecer mais nenhum desafio. E eu sinto que ele me deu um suporte pra que eu passasse pelos desafios de uma forma mais centrada, mais alinhada comigo. E me fez sair um pouco, assim, tipo, do coletivo, do que todo mundo diz pra me ouvir, assim, ouvir o que que o coração da Tassi tá falando, assim. O que que é tudo isso? E no momento de caos, né? Ele traz uma... Um relembrar do que verdadeiramente importa. E é um processo, né? Eu tava até... A gente tá em curso esse final de semana. E eu tava lembrando, assim, de vários momentos de como começou, né? Então, eu lembro que logo depois que eu fiz o meu primeiro curso e tinha que fazer o auto-reiki, eu dormia em todos os anos. Dormia em todos, todos. Era muito difícil de estar ali acordado, sustentando. Mas, aos poucos, você vai acostumando de uma forma. E... Aí, até depois de um tempo que eu tava vivendo muito reiki, senti de fazer o 3A, o outro nível, o outro curso, que é o curso de mestrado, o mestrado interno. E aí... Quando eu olho hoje, né? Depois de um... Sei lá, acho que passaram dois anos que eu fiz o 3A. Eu olho e falo, nossa, o quanto que mudou Natácia? O quanto que ela tava mais consciente da energia? O quanto que ela tava mais madura? Mesmo a gente não percebendo, porque é sutil no dia a dia que vai trazendo essa consciência, a clareza que ele traz, a consciência energética, tipo, de estar sustentando, de estar ali cada vez... Não é que você não vai mais cair, mas você cai e levanta muito mais rápido. Você tem um suporte, assim, até... Eu acho que isso que você falou descreve perfeito, assim... Eu converso abertamente sobre uma batalha que eu tive com ansiedade durante muitos anos, né? Hoje eu sinto que... Eu cheguei num lugar que... Eu falo que ela tá muito bem gerenciada, né? Eu acho que a gente nunca consegue se livrar completamente, somos seres humanos, mas eu aprendi a lidar 100% com ela. E um dos motivos, uma das ferramentas foi o reiki. Porque é isso que você falou. O caos, ele vai acontecer. Situações desafiadoras vão acontecer. Mas você vai olhar praquilo, primeiro, com clareza. Segundo, com uma força interior maior. Por causa do autoconhecimento que você busca, da auto-observação que você busca dentro de você. Você se conhece mais. Você entende melhor seus gatilhos, as suas questões. E no momento que uma emoção forte vem, e vai vir pra todo mundo, porque nós somos seres humanos, você parar, respirar e falar eu tenho a ferramenta em mim pra atuar da melhor forma. E você fazer uma auto-aplicação de reiki, por exemplo. E toda aquela sensação de turbilhão que tava dentro de você, ela dissipa. Não é que vai resolver os problemas da sua vida, não é nada disso, mas te traz uma estabilidade, um controle emocional. Uma inteligência emocional, exatamente por essa sustentação que você mencionou. eu enxergo muito isso. É como se você tivesse um amparo. Por mais que seja uma energia, não é uma pessoa segurando a sua mão, mas é como a sensação que eu tenho é a mesma coisa. Tipo, tá ali. Você sabe que tem alguém segurando as suas costas. E que você tem toda a capacidade dentro de você de se levantar e de sair daquele lugar por causa dessa sustentação, um dos motivos dessa sustentação energética. E obviamente todo o resto que vem do autoconhecimento, enfim, de tudo isso. Mas é exatamente isso que eu sinto. E pra mim ficou muito claro com essa minha relação com a ansiedade. E uma coisa que você falou é que eu tenho a ferramenta dentro de mim. E isso é muito importante. Inclusive, não sei se você que tá assistindo, é reikiando ou não. Me conta, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você já fez o curso de reiki, já ouviu falar do reiki. Eu amo saber, amo essas trocas. Mas se você já fez o curso pelo menos uma vez, você tem essa ferramenta dentro de você. Por mais que você não use, pega lá a postila e volta a praticar. Porque acho que é muito fácil a gente dar o poder ao externo, né? Então, ai, preciso de mais um curso pra fazer. Não. Você precisa arregaçar as mangas e ir lá e fazer o curso e praticar o reiki na sua vida, no dia a dia. e exigir prática. Essa auto-observação e essa auto-consciência, né? Que o reiki traz, que vem muito... Por isso que eu acredito que é uma ferramenta de autoconhecimento, porque ele vai te ajudando a trazer essa consciência no dia a dia. Ele... A partir do momento que você já foi iniciado uma vez, então, se você fez o curso, pega lá a sua postila e pratica no dia a dia. Você não precisa de mais o curso, não precisa de mais alguém te dizendo alguma coisa. O reiki, pra mim, ele é muito intuitivo. Então, até por isso que eu falo que eu não vou ensinar nada, porque ele traz nada novo, né? É esse relembrar, é essa intuição. Tanto que quando uma criança se corta, é... Ela... A primeira coisa que ela faz é colocar a mão. Porque aqui, na palma das nossas mãos, a gente tem um centro de cura muito grande, né? Então, ele é uma técnica de posição de mãos que você pega essa energia, inspira e direciona as suas mãos, esse centro de cura. Então, é algo natural em nós, humanos, de pegar essa energia e usar como... Pra potencializar esse processo de cura que a gente tem. E tanto que esse processo de cura, né? De transformação, de autoconhecimento, ele é tão validado que ele é reconhecido pela OMS. É, e pelo SUS também, né? É um serviço, hoje em dia, que você consegue acessar. Os melhores hospitais, por exemplo, aqui em São Paulo... Albert Einstein, o Ciro Libanês... Eles têm um núcleo de reiki, então, assim, é algo que é comprovado que não... A gente, obviamente, nesse contexto que a gente está falando, está falando de situações mais graves, de doenças, ou, enfim, algo mais assim, mas... Se tem uma potência quando você está numa situação dessa, imagina quando você está bem. Quando você não está precisando do reiki por uma emergência, mas você está buscando aquilo só como uma forma de aprofundamento ou de maior conexão consigo. O efeito que aquilo tem em você, né? Que eu acho que isso também é uma coisa, assim, muito profunda. E pegando até um gancho de uma coisa que você falou, né, Tassi, de prática, é... Eu vejo muito... As pessoas, elas querem buscar o próximo curso, elas querem buscar uma outra terapia, ou elas querem essa validação do externo, buscam fora, por quê? Elas sempre estão esperando que vai ter uma solução milagrosa, mágica, como se fosse a pílula mágica que você vai tomar, tipo, o pozinho mágico do Peter Pan que você vai tomar e vai pingar em você e você vai voar. As pessoas acham que elas vão tomar alguma coisa e a vida delas vai se resolver, assim, de uma hora pra outra, de um dia pro outro. E... Gente, não. Qualquer coisa que você queira ficar bom na sua vida, você precisa de prática. Qualquer coisa que você queira aprofundar ou se familiarizar, você precisa praticar. E o reiki, eu enxergo que é a mesma coisa, né? Não tem mistério, não é nada complexo, não é nada complicado, é uma coisa simples, mas que... Pra você cada vez mais sentir a potência e aquilo na sua vida, é você fazer todo dia, né? A gente tava brincando esses dias até no... aqui no curso, né? Ah, mas você não esquece de escovar seu dente à noite, por exemplo, né? Quando você tem o reiki integrado na sua rotina, né? No seu dia a dia, é isso. Eu não vou deixar de fazer minha auto-aplicação à noite, da mesma maneira que eu não deixo de escovar meus dentes antes de dormir, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal de trazer, porque muitas vezes as pessoas colocam num lugar de complexidade ou de... E que não é isso. É um momento de conexão, seja cinco minutos, seja uma hora, não uma hora, mas assim, é a importância de trazer pra presença na sua vida. Faz sentido isso? É, e até porque, assim, não precisa de nada grandioso pra incluir o reiki na sua vida. Dá pra incluir, por exemplo, encostar no banho. Tipo, ah, eu não tenho tempo por isso, não faço reiki. Não encostar no banho. Imagina, esse é um exercício legal, hein? Reikianos, me contem se vocês fazem. Imagina aquela água caindo todo o seu corpo e como se fosse uma grande chuva de energia caindo em todo o seu corpo e limpando todo o seu corpo. Coloca os símbolos reiki, que é aí que tá a chave, né? Quem é iniciado, ele recebe o símbolo reiki que abre essa porta, esse canal de energia, esse bálsamo pra você estar recebendo. Então, você, ah, eu não tenho tempo. Caramba, você não toma banho? Exato. Aplica no banho. Ah, antes de dormir, vai lá e aplica, ah, mas eu cochilo. Tudo bem, vai ser o melhor sono da sua vida. Tipo, o reiki ajuda muito. Então, acordei no meio da noite, aplica. Tem um tempinho ali na pausa do almoço, onde, ao invés de ficar passando 15 minutos no celular, vai dizer que você nunca passou 15 minutos no celular, no Instagram. Para e aplica o o auto reiki, sabe? Integra na sua vida de alguma forma, coloca ele como no dia a dia, na sua rotina, o melhor momento para fazer o reiki. É o momento que você pode, é o momento da sua rotina. É, isso é uma coisa que eu vejo também, né? As pessoas, muitos alunos perguntam, ah, mas quando que eu posso fazer? Ou qual que é o melhor horário? Gente, é o que faz sentido para você, é o que cabe na sua rotina, é algo que não seja um sacrifício, né? Porque eu enxergo como um presente o reiki, então, para mim, não é uma questão de sacrifício. Por exemplo, esse exemplo que você deu do banho, eu acho brilhante. Eu já mentalizo no meu banho que aquela água está me limpando energeticamente, mas eu não faço, como eu faço reiki à noite, eu, por exemplo, que já trabalho com reiki há tanto tempo, nunca tinha pensado, nossa, posso fazer durante o banho. Você está me trazendo uma coisa nova, né? Por quê? Porque eu associei tanto ele à minha rotina noturna, fazer auto-aplicação antes de dormir, porque eu gosto de trazer essa sensação de paz, né? O reiki, para mim, ele me traz em estar calma. Isso que você falou do meio da noite, gente, assim, isso foi uma coisa que mudou minha vida, tá? Eu durante muito tempo tive insônia, eu acordava no meio da noite com muitos pensamentos, ou então durante o dia com muitos pensamentos intrusivos, sabe? Quando a cabeça não para e você fica ali naquele looping mental e aí, assim, hoje em dia vem um pensamento, se eu vejo que eu vou entrar em algum looping mental, eu já paro, já aplico um reiki para trazer calma, foco, clareza, paz, e durante a noite isso é a melhor coisa. Acordou no meio da noite e não conseguiu voltar a dormir, você fazer uma auto-aplicação de reiki, assim, não tem, eu enxergo de verdade como um presente, eu falo que sorte que eu tenho, que eu tenho, aqui, ó, tá aqui, aqui, entendeu? Eu mesma posso fazer em mim e isso para mim é um presente do universo, sabe? dessa energia maravilhosa que chegou na minha vida. É, e você estava falando, assim, de o melhor momento para fazer, até para fazer o curso, tipo, não espere estar mal para fazer um curso, tipo, o melhor momento de fazer o curso é aquele que se sente no coração, eu lembro até que teve uma aluna que foi na primeira minha turma, minha primeira turma de reiki em 2019, ela falou assim, nossa, tá, se senti muito de fazer o seu curso, vou me inscrever, tô sentindo e tal, e aí ela fez o curso e alguns três meses depois, o pai dela, ela descobriu que o pai dela estava com uma doença, com câncer, já em estado bem grave, avançado, bem avançado e ele passou por um período muito grande no hospital e ela falou, Tassi, eu não tinha nem ideia na época do quanto que o reiki ia ser útil na minha vida e ela aplicou muito nele em todo o processo, ajudou muito no processo assim, dele de muita dor física, né, então assim, deu todo um suporte para a família dela, para ela mesma, então o marido dela também é reikiano e aí a gente olha e fala assim, cara, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida ou não e que bom que ela seguiu esse chamado e ela pôde contribuir de alguma forma com a família dela, com a vida dela de alguma forma, sabe, então assim, não que a gente faz esperando que algo ruim aconteça, porque no dia a dia ele já é maravilhoso, mas é tão bom poder ter uma ferramenta e poder compartilhar e transbordar, nem que seja com uma pessoa sentando no celular do avião. Gente, essa história é muito, eu adoro, é muito mágico, a gente nunca sabe e esse que é o poder, né, se ela não tivesse feito reiki, eu não teria recebido essa ajuda que eu tive naquele momento, né, então eu acho que o reiki também traz uma coisa que a gente fala muito, né, que é, a gente tem uma ilusão que a gente é separado, que eu sou uma pessoa, sim, somos, eu sou uma pessoa, você é outra, mas que nós somos desconectados, porque somos seres diferentes, mas todos os seres são interconectados, né, o um é o todo e o todo é um, então quando a gente faz algo assim, o reiki eu sinto que ele é uma forma de conexão da gente com o todo, que é uma coisa que eu faço pra mim e por mim, mas que eu faço por você e pra você, né, eu brinco que todo mundo do mundo tinha que ser reikiano, que a gente, assim, com certeza ia estar num lugar muito diferente, nem que seja de consciência, né, mas você poder proporcionar isso pra você mesmo, você poder proporcionar isso pras pessoas que você ama, como o caso da sua amiga, que pode dar o suporte físico, emocional, até esse processo de aceitação de uma doença num estágio avançado, eu acho que isso é muito, é muito especial e é um transbordamento de amor também, né, é a forma como você consegue estar conectado com o outro dentro de uma energia só, né. E isso que você falou é muito legal, eu gosto de imaginar muito, de dar exemplo como se fosse uma célula, então, é, no nosso corpo também, né, a gente tem a mesma coisa do micro e do macro, então, eu gosto de imaginar tipo, as celulazinhas do corpo, né, que compõem o meu corpo, que fazem parte da minha célula do coração, a minha célula do pâncreas, todas elas fazem parte do meu corpo, elas são diferentes entre si, cada uma cumprindo e estando no lugar onde devem estar, mas contribuindo com essa força da vida, da minha vida, e do mesmo jeito que eu e você estamos aqui como corpos separados, mas contribuindo com esse todo que é esse planeta Terra, essa Gaia, assim, que é gigante, então, eu sempre me imagino pequenininha como uma célula desse grande corpo que tem tantas coisas importantes, né, e do mesmo jeito que a célula do coração é importante, a célula do pâncreas é incrível e nenhuma é mais que a outra, cada um cumprindo o seu papel. E elas não funcionam sozinhas, né, isso que eu acho mais incrível, a gente tem uma ilusão que é, ah, não, eu sou eu e eu não preciso, imagina se essa célula do coração virasse falar assim, então, não, eu sou só eu, eu não quero fazer isso porque eu não quero fazer. O impacto que isso tem no sistema à volta, né, então eu acho que esse senso de coletividade também que traz, de uma maneira saudável, né, não de uma maneira assim, nem extremista, nem ilusória, né, que eu acho que muitas vezes tem em cima desse assunto, mas é de realmente de compartilhar, de comunidade. E outra coisa bem interessante, assim, que o reiki trouxe, eu falo muito que ele é uma ferramenta não só de cura, mas como de autoconhecimento, mas porque eu lembro da primeira vez que eu fiz o reiki, que eu fechei os olhos e eu senti como se fosse, mesmo de olho fechado, como se tivesse uma grande luz, assim, envolvendo meus olhos, e eu senti como se eu estivesse vendo pela primeira vez. E foi muito louca essa sensação e eu sabia que tinha alguma coisa ali e que eu tinha que continuar e mesmo dormindo em todos os primeiros auto-reiks, eu insisti e fui lá. E eu acho que também uma grande ilusão é de achar que não tá acontecendo nada. Sim. Tipo, ah, o que você tá sentindo? Ah, eu senti muita paz. Caramba, muita paz é muito. Paz é muito. Então, às vezes a gente acha que tem que acontecer uma coisa gigantesca, mas, cara, você tá dormindo melhor, você tá se sentindo mais calma, você tá percebendo quando você tá saindo do seu eixo, então, isso é muito. Não precisa acontecer algo, enxergar seres, enxergar cores, pode ser que sim, pode ser que não, mas cada um tem a sua forma. Sim. E às vezes, tipo, quando a gente coloca em caixas, né, de que vai acontecer algo quando eu fizer o reiki, uma pergunta que eu recebi uma vez é, Tassi, o que vai acontecer comigo depois que eu fizer o reiki? Não tem como saber. Não, não tem como saber. é uma coisa, é um processo de autoconhecimento, de você olhar pra você e olhar pra sua vida e ir se percebendo qual é a sua forma de conexão, qual é a forma como, o que que você tá sentindo, qual é a forma como você sente. Nossa, tipo, por exemplo, eu quando eu tô fazendo o auto-reiki, eu sinto meu coração batendo mais rápido. Então, tipo, eu sei quando a energia tá expandindo porque o meu coração tá batendo mais rápido. Dá aquela aceleradinha de leve, assim, sim. Mas pra outras pessoas podem ser de outra forma? Pode ser enxergar uma cor ou um zumbidinho no ouvido ou, sei lá, infinitos exemplos. Não dá pra colocar em caixas e cristalizar. Porque cada pessoa é única. Então, cada resposta também vai ser única, né? Não tem como generalizar. E eu acho que você trouxe um ponto, né? Ai, o que que minha vida vai mudar? Uma coisa que eu vejo de novo trazendo isso que as pessoas esperam uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas. As maiores transformações, transformações que acontecem são aquelas que você faz, você sente que não tá fazendo nada, porque você tá fazendo um pouquinho todo dia e aí, de repente, você olha pra trás e fala gente, como que isso aconteceu? Mas isso foi construído por pequenos passos, né? Eu sempre falo, meu lema é pequenos passos, grandes transformações. Porque é exatamente isso e é como eu sinto o Reiki. É, você começa a fazer e aí, de repente, você tá dormindo melhor, você tá comendo melhor, é, você se percebe melhor nos lugares, isso te traz mais calma, começa a criar um ciclo virtuoso de coisas que vão acontecendo, que realmente, elas individuais e separadas podem parecer pequenas, mas quando você olha um escopo maior, você fala, nossa, como assim? Eu saí daqui e tô aqui e eu nem vi isso acontecer, porque parecia uma coisa tão simples, tão, e não é. E ao mesmo tempo não é, porque, por exemplo, você ter mais paz e mais tranquilidade na sua vida, no mundo que a gente vive hoje, na rotina frenética que a gente vive hoje, é muita coisa. É gigantesco! É gigantesco! Quantas pessoas não dariam, assim, tudo pra ter essa sensação e tá disponível pra todo mundo. É isso que é o mais mágico, as pessoas têm isso na frente delas, muitas não conhecem, né? Então, não usam porque não conhecem. Outras têm, mas não conseguem perceber, por exemplo, esse grande impacto ou esse grande valor, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu sinto dessa nossa conversa, de poder levar pra mais pessoas essa magia. E não magia no sentido de ai, não, é mágica. Não. É mágico pela sensação que ele traz, mas de literalmente capacidade de transformar, capacidade de transmissão, de te tirar de um lugar que você tá aqui e através de uma ferramenta que você tem 100% autonomia, você ir pra um lugar aqui de muito mais calma, de tranquilidade, de autoconhecimento, de clareza e de realmente falar assim, nossa, eu agora tenho controle e não é um controle negativo, tá? É um controle no sentido de eu entendo as minhas emoções, eu sei por que que eu estou sentindo elas, não tentar de abafar ou nada disso, mas entender de onde vem e como atuar em cima disso. Traz clareza. Muito, muito, assim... E não como uma tela da televisão que vai, tipo, te dizer exatamente qual é o próximo passo, mas acho que te dá paz pra deixar que o próximo passo aconteça de uma forma mais leve. É uma vela. É uma vela, porque uma lanterna você vai apontar e ela vai te dar luz, você já vai ver todo o caminho na tua frente. A vela, ela é suficiente pra iluminar a tua volta e ela vai iluminando o seu caminho à medida que você vai andando com aquela chama acesa. E eu enxergo muito o Reiki como essa chama interna, sabe? Que você relembra, que você reforça, que você reacende diariamente quando você escolhe praticar aquilo e trazer pra sua vida. É, e é prática mesmo, né? É prática de ir se percebendo aos poucos, mas se você não abre espaço pra deixar que essa percepção aconteça, você é engolido no dia a dia. Sim. As coisas acontecem e você não tem o tempo pra integrar. Então, acho que assim, o mais precioso do Reiki é o Auto Reiki, porque ele te dá tempo de integrar. Ele, tipo, te dá como se fosse uma pausa onde você saísse do automático e se coloca como observador. Ele te dá esse distanciamento, né? Que é um processo. você vai aprendendo a se olhar a partir de um outro lugar, te afasta daquele caos, né? E te dá a paz do olho do furacão. Por mais que o mundo te tá desabando, você tá centrado em si. E você tem essa força dentro de você, né? É o suporte, assim, clareza, suporte, eu acho que são palavras-chave do Reiki. Autonomia. Autonomia. Que, de novo, depende de você. Autonomia, autoconsciência. E, assim, o Reiki é bem legal de falar porque ele tem mais de 100 anos. Então, ele veio do Japão, tem mais de 100 anos, mas ele só permaneceu por tanto tempo porque ele não é ligado a nenhuma religião, ele não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição ou com nenhuma pessoa encarnada. E acho que por isso que ele sobreviveu por tanto tempo, ele é uma das egrégoras de cura mais forte no planeta hoje. Assim, imagina, ele sobreviveu tanto tempo, se espalhou por todo mundo e é reconhecido até pela OMS e utilizado, tipo, em muitos hospitais. Então, vale uma chance, né? Isso, pra mim, eu acho que é um dos pontos-chave, né? Porque, hoje em dia, principalmente, a gente vê tantas opiniões diferentes, tantas divergências em crenças, em certos e errados e você ter uma coisa neutra que é uma energia inteligente. Não tem a ver com, como você falou, com religião, não tá ligado a nenhuma entidade, nenhuma instituição. Você não precisa acreditar também. Exato. Tá disponível ali. Você quer? É seu. E é uma forma até de união, né? Eu ia me... É a minha utopia aqui, né? Mas eu acho que é uma ferramenta de união, né? Como você falou no começo, o rei que traz pessoas especiais pra nossa vida e ele acaba sendo um ambiente seguro exatamente porque ele não coloca em discussão divergências ou crenças eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Não. Ele simplesmente é. E cabe você acessar isso ou não. Mas não tem nada em xeque, não tem nada que crie algum tipo de divergência, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais especiais também. de ser algo completamente separado e dissociado dessas coisas, né? Eu acho que essa é a pureza do reiki. E como você falou, né? Ele se manteve tanto tempo. Por quê? Porque ele tem essa pureza de independência, de estar livre de qualquer coisa. isso dá força, né? Dá força e não tem idade e não tem pré-requisito. Então, você não precisa saber de nada. Você não precisa... A única coisa que você precisa é sentir no coração. Mas já iniciei criança de 3 anos. Já iniciei adolescente. É maravilhoso. Eles amam o salato dele antes das provas que fazem muito ansiosa antes de prova. Tudo maravilhoso. Eu queria ter sendo iniciada na minha adolescência. Eu também. Ah, quando homens, mulheres... Grávidas, gente! Eu tenho... Então, eu tenho uma história de uma amiga que ela fez... Ela fez a iniciação dela quando ela estava grávida porque ela queria aplicar reiki na barriga e quando o bebê nascesse ela queria poder ter essa troca com o bebê, né? E eu acho tão maravilhoso porque traz uma paz para a mãe, traz uma paz para o bebê. E olha que ferramenta maravilhosa de você poder já, antes do seu filho sair, né? De conhecer o mundo você já está... Ele já ter contato com essa energia maravilhosa. Então... E é muito legal falar isso, gente porque não tem contraindicação, né? Tem muitas coisas que não pode fazer quando está grávida e tudo e o reiki não é uma delas vocês podem e os relatos realmente são muito especiais são... Eu vejo que as futuras mamães ela é uma coisa que traz um acolhimento para o coração e é muito gostoso. E ajuda muito no processo do pós-parto também, né? Que é um processo difícil ali mas você está amamentando e pode colocar o símbolo ali e deixar sentir deixar percorrer essa energia e... Ah, também já iniciei senhoras e senhores de 90 anos de idade Sensacional! Muito, muito legal assim e ver praticando porque realmente não tem pré-requisito e... Cara, sabe uma coisa que as pessoas sempre me perguntam se eu fosse falando de pré-requisito mas não tem muito a ver com isso mas foi uma coisa que me veio na cabeça agora Ah, eu posso usar o reiki como proteção Ah, legal E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que você tem uma cabeça muito parecida com a minha nesse sentido, né? A gente não... Ai, como eu me protejo energeticamente como faço isso pra mim não é uma questão de proteção pra mim é uma questão de expansão, né? Quando a gente expande a gente irradia aquilo, né? A gente conversou bastante sobre isso esses últimos dias Então se você está com uma vibração alta você está cuidando da sua energia do que que você está se protegendo? Não, você está expandindo a sua energia Você está... Quando a gente está nessa vibração de expansão a gente atrai coisas boas a gente não permite que coisas negativas aconteçam ou se elas aconteçam a gente tem a sabedoria e a aceitação pra entender que pode ser que pra gente aquilo não seja o ideal mas que era o melhor e o mais alinhado pro nosso caminho pro nosso momento e o reiki eu sinto que ele traz essa essa consciência e essa sabedoria de entender isso, né? De assimilar essas coisas Então Ah, eu posso usar o reiki pra me proteger primeiro pergunta do que que você quer se proteger? Por que você quer se proteger? E aí para e pensa eu tenho essa luz dentro de mim eu tenho essa força dentro de mim por que não expandir ela? Eu tenho até um vídeo aqui no canal do YouTube que é bem legal se você não viu é o porquê que eu não dou o comando de ficar só com a minha energia porque pra mim o mais importante é o transbordar então imagina por exemplo eu vejo todos nós como uma grande célula então cada uma uma célula desse corpo maior que é esse planeta Terra então imagina a célula imaginando no micro uma célula do meu coração falando eu vou me proteger porque as outras células não são tão importantes quanto eu estão muito densas e aí ela se fecha pra não continuar fazendo aquilo que é o dever dela que é bombear esse sangue que é expandir tudo aquilo então eu vejo muita gente com esse papel imagina se cada um ao invés de tentar se proteger expandisse ao invés de tentar se proteger energeticamente expandisse esse amor e compartilhasse com isso e inclusive é um teste que é bem legal de fazer quando você estiver sentindo que está num lugar mais denso que está ao invés de você se fechar expande abre o peito sente se você é reikiano sente essa energia passando por você e expandindo expandindo compartilhando transbordando esse amor que você é então eu tenho alguns relatos bem interessantes de pessoas compartilhando ou que a galera foi embora ou que a festa acabou mas é porque é isso fica incompatível não tem como e até trazendo um assunto mais profundo que a gente também conversou bastante sobre resistência tem um livro que eu amo que chama Como Superar Seus Limites Internos do Steven Pressfield que a tradução para o português foi feita pela Lucilena Galvão e ela fez até uma aula no Youtube sobre isso e que fala sobre essa questão da resistência que quando a gente chega ou quando a gente quer alguma coisa que é mais alinhado com a gente a resistência vai ficando maior aquilo mas também explicar que a gente sai de um lugar é muito mais fácil a gente descer a nossa vibração e abaixar a nossa vibração do que a gente elevar a nossa vibração então trazendo esse conceito da expansão é mais desafiador a gente expandir a nossa energia é mais desafiador você estar num lugar denso e você querer abrir o peito e expandir isso só que exatamente por ser mais desafiador a potência é muito maior ela é proporcional ao esforço que você faz então pra você se é mais fácil você se fechar e ficar na sua bolha concordo que é mais fácil é bem mais fácil agora a partir do momento que você toma você toma a decisão e você faz a escolha não eu vou expandir esse amor que tá aqui dentro eu vou expandir isso que está no meu peito e quem e o que o que e quem não tiver alinhado naturalmente vai dissipar é mais desafiador é mas também é muito mais potente eu amo eu amo assim trazer esse conceito porque isso foi uma coisa que você me abriu muitos olhos né eu antigamente eu tinha muito essa visão do ai eu preciso fechar meu corpo tapar meu umbigo tapar o umbigo eu nunca fui de fazer não mas assim andava com cristal meus amigas riam né porque eu normalmente é turmalina negra é onyx é onyx preta também um citrino ali pra trabalhar o plexo solário sempre tinha um cristal ali comigo porque se eu sentisse um lugar muito denso eu pegava naquela pedra e ai até que eu ouvi você falando isso né gente vamos trocar vamos expandir nós não somos células separadas né isso foi uma coisa que eu assim adotei pra minha vida porque pra mim fez muito sentido obviamente de novo gente sempre auto-observação sempre olhar pra dentro buscar as respostas dentro de vocês então eu busquei essa resposta dentro de mim partiu de uma coisa que você falou e fez muito sentido pra mim e a partir do momento que fez eu integrei isso na minha vida e adotei e eu senti uma diferença muito grande é você a gente já vive num mundo de tantas defesas de tantas barreiras né e você ter oportunidade de baixar uma delas é muito especial é muito bom né e eu acho que o maior presente que o reiki dá é esse transbordar e até porque uma das coisas que as pessoas perguntam muito ah eu posso compartilhar o reiki pra uma pessoa sem permissão e assim pra mim é tão claro que se o reiki tá vivo em você se ele tá pulsando em todas as suas células porque você alimenta isso a gente se alimenta muito mais do que comida né a gente se alimenta de pensamentos de energia tipo se você tá nutrindo o seu corpo a sua alma com o reiki é naturalmente onde quer que você estiver você vai tá compartilhando e transbordando o reiki porque você transborda essa energia então não tem como separar então tipo ai não eu não vou compartilhar o reiki com ela porque você tá e as pessoas não precisam saber o que você faz elas simplesmente vão olhar e falar caramba você é diferente hein gostei de você nem sabe o porquê nem sabe o que você faz não precisa saber porque a sua energia ela tá transbordando né a energia ela fala muito mais do que palavras você não precisa dizer nada e ela chega antes também e ela chega antes e então assim é muito mais do que isso seria muito mais fácil dizer não não pode aplicar reiki em nenhuma outra pessoa só pode compartilhar com reiki com quem te pedir e te der autorização mas o reiki ele é muito maior que isso assim essa seria a resposta mais fácil sim mas não é a realidade é muito a partir de um lugar de consciência mas também tem um outro lugar de que as pessoas querem aplicar o reiki pra mudar o outro então você tá me incomodando então eu vou mandar o reiki pra você parar de me incomodar isso é uma coisa que eu acho brilhante porque por que que eu vou tentar mudar você mudar o outro se eu que tô incomodada eu vou olhar pra mim e falar assim tá bom eu não vou ela não me pediu reiki eu não vou mandar essa autorização dela por que que eu gostaria de fazer isso mas eu posso mandar um reiki pra quê? pra aquela situação que me incomoda pra aquele ponto específico pra aquela emoção que está gerando em mim eu consigo atuar de novo sempre olhando pra dentro olhando pra si não com a expectativa de querer mudar o outro mas de querer aliviar uma sensação de incômodo que eu sinto pelo comportamento de repente que o outro faz mas não é meu e isso é a forma como eu enxergo que eu não tenho direito de interferir no arbítrio da outra pessoa né e eu não tenho direito de ser uma de querer mudar o outro porque esse é o caminho dele a jornada dele mas se a partir do momento que isso me cria algum tipo de conflito algum tipo de incômodo eu vou olhar pra mim e vou falar assim não eu quero trabalhar isso em mim e o reiki entra como uma ferramenta muito potente pra isso é porque não significa que você vai ter que engolir aquilo que te incomoda mas se te incomoda tanto ou a pessoa vai embora de alguma forma a partir do momento que você olha pra isso você decide né tipo não isso agora faz sentido do porquê me incomoda me incomoda porque a pessoa tá ultrapassando os limites então qual vai ser o meu posicionamento a partir disso clareza traz clareza e até trazendo um exemplo assim dessa situação específica né a gente acaba escutando muito né das pessoas ah eu queria posso fazer reiki pra minha mãe eu posso fazer reiki pro meu filho porque tá acontecendo isso isso e isso e aí você pega a motivação de verdade da pessoa é um incômodo que ela tá sentindo né então por exemplo trazendo uma história pessoal né da minha relação com meu pai por exemplo eu poderia querer o caminho mais fácil seria assim ah eu vou fazer reiki pro meu pai porque isso que ele faz essa minha relação com ele é uma coisa que me causa uma tristeza ou me causa uma frustração alguma coisa assim em vez de projetar no externo e colocar a responsabilidade no meu pai o que eu vou fazer? tá bom se isso me causa uma frustração ou se me causa uma tristeza dentro de mim o que eu posso fazer? eu posso colocar eu posso fazer um reiki pra essa situação pra ou entender melhor e trazer mais clareza desse sentimento dentro de mim ou pra trazer até um alívio daquilo pra eu pra que eu consiga aprender melhor a lidar com aquela situação então de aceitação de entrega eu já sei que é daquele jeito então eu preciso entregar pro universo o reiki eu acho que ele traz muito essa questão da entrega então a partir do momento que eu tenho isso eu consigo aceitar aquela situação então eu mando o reiki pra aquela situação pra aquela emoção que trouxe pra dentro de mim e com isso vem uma clareza uma aceitação uma entrega de que aquela situação tá acontecendo por um motivo e pela melhor forma e isso me traz uma calma né então óbvio que pra cada pessoa é diferente cada pessoa é única não é algo que eu que eu esteja generalizando mas eu tô trazendo um exemplo de uma forma que muitas vezes a gente quer projetar no outro essa mudança quando na verdade quando a gente muda o mundo a nossa volta muda né e o reiki pra mim ele atua muito como essa ferramenta da nossa mudança interior exatamente por resgatar esse nosso poder e autonomia é até porque muitas vezes essa expectativa de que o outro seja de uma forma que ele não é então assim é para de desejar que o outro seja de uma forma diferente ele é assim você passa a ver como o outro é de verdade né e quando você tem essa clareza de que o outro é assim você tem duas escolhas ou você você aceita que ele é assim né mas aí você toma uma decisão a partir disso a aceitação ela vem muito de parece que vem de um lugar de tipo ah então não vou fazer mais nada porque ele é assim não tá ele é assim o que que você vai fazer a partir disso você pode escolher ficar nutrir essa relação ou também embora embora e tá tudo certo né mas é parar de desejar uma coisa que não é real exato exato que é onde entra a clareza né e é onde entra é o nosso a nosso poder de escolha e a nossa força né então no começo a gente falou muito sobre a autoconfiança e é nesse sentido porque a partir do momento que você tem aquela situação você entende que ela não não vai mudar então você tem uma aceitação que a pessoa é daquele jeito qual vai ser a minha escolha a partir daqui eu vou querer nutrir um relacionamento que nem você falou vou nutrir um relacionamento vou continuar com isso ou eu vou me afastar ou eu vou pegar uma terceira via que eu não sei qual é mas no momento em que você entrega isso você traz a energia reiki que é essa energia tão inteligente ela não vai te dar uma resposta mas ela vai te fazer olhar pra dentro e entender o que dentro de você o que são seus negociáveis e inegociáveis trazendo até pra uma linguagem mais prática o que você está disposto a abrir de concessão ou não porque relacionamentos são assim trocas são assim você nunca não existe uma pessoa perfeita não existe ninguém alguém que não tenha nada que você não vai gostar então onde você está disposto a ceder e não e aceitar isso com amor e com calma e não de um lugar de esforço ou de sacrifício eu acho que o reiki ele traz muito essa ideia de abundância você sai do lugar de escassez de sacrifício de não ser suficiente de não enxergar de não enxergar nada além daquilo eu acho que quando dói alguma coisa a única coisa que dá pra enxergar é a dor então quando você sai um pouquinho da dor você consegue ver além então acho que a sensação que eu tive de tirar essa venda era porque eu tava olhando assim e abri os olhos pela primeira vez e eu pude olhar além é eu acho que é isso por isso você sente essa clareza que você falou como se colocasse uma luz aqui em você e eu acho que é exatamente isso e tá tudo interligado você vê que isso com a questão da autoconfiança da autoestima do nosso poder interior da conexão com o outro da entrega da aceitação então assim você vê o ciclo virtuoso que vai formando de uma coisa vai levando a outra uma coisa vai levando a outra mas de uma maneira positiva de uma maneira consciente e e um passo de cada vez exato um passo de cada vez tipo não é tudo de uma vez mas aos poucos você vai dando um passinho um passinho um passinho e as vezes o que no começo era difícil por exemplo eu dormia vai ficando mais fácil e você vai por quê? e isso é bem legal também de falar porque muitas pessoas falam que sentem muito sono e é normal porque o reiki ele traz essa energia de entrega assim então normalmente quem só recebeu o reiki é bem comum de relaxar tanto e dormir mas e aí mesmo no alto reiki o começo dá muito sono porque nosso corpo ele tá muito acostumado aí está expandido e numa energia de muita expansão de muita consciência dormindo no sono então o corpo meio que entende opa gostosinho hora de dormir e dá aquele sono mas aí é um exercício que você tem que ir além e é prática então tipo chega aquele momento que você tá quase apagando e aí vem a energia e você fica e você fica consciente e vai ficando cada vez mais o que o reiki traz é esse exercício de estar consciente de estar expandido consciente e não inconsciente igual é no sono sim sim com certeza e é aquilo né a prática vai melhorando tudo então no começo pode dar sono pode gente quantas vezes eu já não fiz atendimento e o meu cliente dormiu na sessão de reiki porque entra num estado de relaxamento profundo e diferente da gente que já foi iniciado que tem esse lance de trabalhar né não tudo bem eu tô eu tô entrando nesse estado de relaxamento profundo mas eu vou manter a minha consciência eu quero manter a consciência né é mas cliente pode dormir mesmo exato se você estiver recebendo só se entrega só se joga exatamente a função do cliente é se entregar mesmo mas e é muito parecido com meditação né eu quando comecei a fazer meditações mais longas eu tinha essa mesma sensação do do começo do reiki da auto aplicação eu chegava num momento que parecia que eu ia pegar no sono que eu ia dormir mas eu tava sentada e eu ainda tava acordada e aí eu falava não eu tenho que manter minha consciência eu preciso manter minha consciência num estado de vibração de uma frequência mais elevada de maior relaxamento porém consciente daquele momento presente e eu vejo muito isso no reiki que no começo eu pode dar sono até porque é uma energia nova que você tá relembrando não é não nova mas é uma é uma lembrança uma coisa que você tá trazendo de volta que nem quando você fica muito tempo por exemplo eu adoro fazer essa analogia quando você fica muito tempo sempre pra academia né você fez muito tempo de musculação aí você fica um tempo sem treinar e aí você volta o músculo ele tem uma memória então no começo você vai ficar dolorido você não vai tá performando como você sabe que você fazia no passado ou como você vai vir a fazer novamente então até tem esse período de ajuste né que eu acho que tudo na vida que a gente pratica existe um ajuste nada é fácil de primeira nunca quando você faz uma coisa pela primeira vez não necessariamente vai ser fácil é vai ser a pior experiência fazendo aquilo né andando de bicicleta sua primeira vez vai ser a pior a segunda vai ser um pouco melhor a terceira e vai melhorando né o bom é que o reiki já é maravilhoso na primeira então por mais que você sinta sono você não vai tá com efeito colateral por exemplo que nem da academia que você fica dolorido não o reiki o efeito colateral do reiki é o sono e é bem interessante que o quanto que como ele não tem efeito colateral e é indicado pra todas as pessoas não tem pré-requisito a criança ama receber é muito legal de ver assim a criança geralmente já tipo relaxa e às vezes pede ai vamos aplicar um reiki pets a minha cachorra isso meu é muito interessante de ver os cachorros amam toda terça-feira a Tassi tem um grupo de reiki que a gente se encontra toda terça-feira às 6 horas da manhã e ai eu acordo levanto e tal mas ai eu gosto de fazer o reiki sentada na cama na minha cama e ai a minha cachorra ela vem sobe na cama nessa hora e ai ela deita exatamente assim aqui na frente da minha perna eu fico de perna cruzada e ela deita exatamente aqui e ai ela pega às vezes ela põe a cabecinha assim em mim claramente ela tá sentindo aquela energia e tá pedindo aquela energia porque os animais eles são muito muito sensíveis é eles são totalmente intuição eles não eles não tem o lado racional que a gente tem então eles se entregam pra isso e é lindo de ver é muito fofo é muito legal de ver o relato das pessoas que tem animais tipo nossa meu cachorro meu gato apareceu aqui é que eles são muito espertos né a gente que às vezes dá volta 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 pra não chegar onde realmente faz bem mas os animais eles sabem sentem e amam criança também criança é muito muito intuitiva sabe muito mais que nós é muito mágico ai que delícia que bom a gente podia falar horas aqui a gente já ficou horas pois é porque a gente já tá dois dias inteiras juntas falando só sobre reiki só sobre reiki e poder compartilhar isso pra mim é tipo o meu maior presente assim mesmo assim eu amo o reiki ele mudou a minha vida de verdade então é é muito gostoso de ver e ouvir e tá ouvindo e tendo relatos de pessoas contando alunos nossa eu tinha uma doença umas erupções na pele não conseguia curar fui em todos os médicos possíveis eles não sabiam o que que era não tinha explicação e ai encontrei com uma amiga que era reikiana a gente fez reiki por um mês seguido e sumiu na pele sumiu tipo porque não tinha explicação era algum efeito de algo você trabalha emoção dentro de você principalmente essas coisas de pele tá muito ligado ao campo emocional no momento em que você dá esse suporte que o reiki traz as coisas acontecem exato e ai foi bem curioso que eu conheci essa menina num curso de reiki e e ela falou assim eu senti que eu tinha que fazer o curso de reiki porque ele mudou a minha vida então ela sentiu na pele literalmente então é muito bom poder compartilhar espero que essa ferramenta tenha tocado você em algum lugar e eu costumo dizer que pode ser que o reiki não seja pra você e tá tudo bem eu acho que o mais importante é cada um buscar a ferramenta que faz sentido a sua forma de conexão a sua forma de estar transbordando essa energia no dia a dia o tempo todo o máximo de tempo possível a gente sabe que vão acontecer coisas que a gente vai dar aquela deslizada e tá tudo bem não tem problema cair a gente sabe o caminho de voltar então o reiki é esse caminho de voltar pra essa energia que tá disponível pra todos nós então eu espero que você consiga acessar essa energia da forma mais pura que o seu caminho te trouxer eu sou suspeita eu também tô nessa jornada e eu sempre falo que se todas as pessoas pudessem ter acesso a isso a essa autonomia a essa energia a essa sensação eu realmente acredito que a gente não estaria com tantas questões como a gente vê aí acontecendo no mundo as doenças que a gente vê as questões emocionais que a gente vê até o relato que eu trouxe aqui de ansiedade é uma coisa que eu vejo que ajuda muito melhora muito né então traz qualidade de vida e bem-estar que eu acho que hoje em dia é uma coisa que as pessoas estão com uma sede disso né elas se perceberam um lugar que tem muita coisa legal acontecendo na vida mas também tem muita coisa desafiadora e ter um lugar que você pode ir esse refúgio é muito mágico você poder olhar pra dentro e enxergar isso em você eu acho que é muito especial que linda que presente obrigada a presentinha do Rick e obrigada por estar compartilhando essa troca eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Samanta vale muito a pena seguir ela nas redes sociais ela compartilha muitas dicas da consultoria de bem-estar e agora também é professora de Rick nossa que isso é uma emoção pra mim foram sete anos nessa jornada pra chegar nesse lugar e eu tô muito feliz eu fico muito feliz assim de ver alunos também se tornando professores porque eu acho que é isso eu acho que todo mundo pode também estar compartilhando isso e essa essa é a jornada né a gente é um grande aprendiz mas também somos grandes professores então me dá muito orgulho e muita felicidade de estar formando professores e vou deixar aqui na descrição também mais informações sobre o Rick se você sentiu no seu coração de alguma forma entre em contato ou procura um professor que você tenha ressonância não precisa ser eu não precisa ser a Samanta mas assim busca na sua vida essa forma de conexão não precisa ser o Rick mas busca busca fortalecer essa sua conexão com o todo com tudo que existe a gente é muito mais do que esse corpo físico existem muito mais coisas no mundo que a gente pode explicar eu não acredito em coincidência eu sinto profundamente que todos nós estamos conectados de alguma forma então não é à toa que você está ouvindo esse vídeo até agora nesse momento exatamente então muito obrigada inclusive pelo seu tempo por estar aqui com a gente nessa jornada compartilha comigo as suas experiências com o Rick eu amo saber eu amo esses lugares de troca eu acho que o propósito de essa troca no compartilhar também é isso eu compartilho e vocês compartilham e a gente vai crescendo e se desenvolvendo juntos eu amei que especial obrigada obrigada a você obrigada a você por estar aqui e te vejo no próximo episódio